Ei, você já se inscreveu no nosso canal? Já ativou o sininho? Vamos aumentar a nossa turma! Vamos brincar e ter amigos Todo mundo junto nesse mundo de aventura Fluto e Felica! As Aventuras de Lilica, a Koala O Mundo Sem Cor Você não me pega! O que foi isso? É o Vulcão Contador do Tempo! Ele tá... Ficando cinza! Ouviu isso? Vamos logo, Joana! Porque o Mundo Replica tá perdendo a cor e ficando sem graça! Fiquem tranquilas, meninas! Alguma coisa estranha está acontecendo com o Vulcão Contador do Tempo, mas eu tenho certeza que a Mala pode ajudar! É hora! É hora! É hora! Malinha! Abre agora! O que temos aqui? Uh! O Mundo tá perdendo a cor e ficando assim nada a ver e a gente vai pescar, Joana! É, não foi sentido! Vejam isso, meninas! Uma hora a gente cai e na outra levanta Pede um tempo para o medo e encanta o pesco que tá preso e agalanta Oh, Zeb! Ripelica, Zeb! Vamos descobrir o que tá acontecendo, Zeb! Vamos descobrir o que tá acontecendo, Zeb! Esse cinza todo tá me dando muito medo! Hã? 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 Calma, Seu Guido! Respira! A gente não tá entendendo nada! O que é que tá acontecendo aqui? Hã? 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 Ai, por favor, Guidinho! Tenta contar pra gente o que tá acontecendo! Hã? Hã? Desiste, Lilica! Ele só chora! Esse Guido não pode ajudar! Hã? 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 Ajudar? Hã? Guido Ancião perdido? Hã? Hã? Vulcão sozinho! Calma, Seu Vulcão! A gente vai achar o Guido Ancião! Como ele teve coragem de te abandonar e deixar o mundo Ripelica ficar desse jeito? Hã? Lilica pra onde você vai? Nós vamos! Vem, Dona! Pra Floresta das Areucárias! E por que você acha que o Guido Ancião vai tá lá? Não é possível! Alguma coisa aconteceu! O Guido Ancião não some assim do nada! Ele deve ter se perdido, sei lá! Qual é o melhor lugar pra se perder na floresta? Dona? Ah! Você tá ficando cinza! Tá tudo bem? Ai! Será que eu também vou ficar cinza? Temos que correr! Hã? Você tá ouvindo esse barulho? Será que é o Guido Ancião? É o cajado dele! Ancião perdido! Perdido, né? Eu posso ficar com esse cajado? Guido Ancião! Cadê você? Guido Ancião! E mais essa? São os ventos do sul! Guido Ancião tá afundando! Segura aqui, seu Guido! Pendura o medo, encanta! Pesca o que está preso, acalanta! Solta ele! Mas o Guido Ancião vai afundar e o mundo vai acabar! Me ajuda a prender essa linha, Lilica! Com cuidado, Lilica! Levanta as mãos, seu Guido! Ai! Nossa, Lilica! Acho que isso é seu! Me desculpa por achar que você tinha desistido de cuidar do vulcão! O senhor está pronto? Nenhum! O senhor está pronto? Tente! Aaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! 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 Tem muito medo dessa escuridão Pede ajuda, pede ajuda, ajudar faz bem Pra quem ajuda e quem recebe ajuda na próxima vez Um dia é um amigo, um dia é um vizinho, um dia o velhinho tá bom Um dia é você que tá em perigo no meio do tempo Tem muito medo dessa escuridão Pede ajuda, pede ajuda, ajudar faz bem Faz muito bem pra quem ajuda e quem recebe ajuda na próxima vez Oi pessoal, eu sou a dona e essa é a Lilica Quer participar da nossa turma? É só se inscrever no canal Vem, vem brincar Lirica Vem, vem brincar comigo, vamos transformar Um, dois, três e... Lirica Lirica Lirica, ririca, pula, estica Vamos até lá No nosso mundo Vamos brincar e ter amigos Todo mundo junto nesse mundo de aventura Luto e feliz As Aventuras de Lilica, a Koala O Mistério dos Balões Que música linda, Joana! Dá até pra dançar e sonhar gostoso Zepe, o que aconteceu? É uma emergência! A guida fazendeira da plantação dos sonhos Precisa da nossa ajuda Então a gente tem que ir correndo Ai, os sonhos estão em perigo Calma, calma, meninas Antes de vocês irem Acho que é uma boa ideia Levarem algumas coisas O que a mala tem pra gente, Joana? É hora, é hora, é hora Malinha, abre agora! Uma lanterna Uma flauta Conta a ciência Eu procuro Ilumino que está escuro Acalmo que está nervoso Volto a sonhar gostoso Ai, que bonito, Joana! Né, Lilica? Bonito mesmo! Mas precisamos descobrir o que é isso! É, a gente precisa ir, tá? Obrigada, Joana Ô, Zepe! Ilipilica, Zepe! Igual! Seguiu Que bom! Que bom! Chegaram! Alguma coisa está estourando os sonhos Por todos os guidos do mundo repelica E agora? Vários balões foram estourados agora à noite Ai, não pode ser Quer dizer que alguns sonhos das outras crianças Acabaram de sopetão Mas isso não pode não O que será que está estourando os balões? Não sei o que é Já sei, já sei A gente pode vigiar a plantação essa noite Pra pegar o estourador com a mão na massa Boa ideia, vamos fazer isso Olha! O que? O que? Aquele sonho Ai, que bonito Ai, que som gostoso Deve ser o sonho de alguém que mora pertinho do mar E aquele? O que será que está acontecendo nesse sonho? Acho que é uma festa Vocês ouviram isso? Agora ouvi mais outro O barulho está vindo dali Vamos! Espera a gente! Então era isso? Um pesadelo Dos grandes Ai, não! O que a gente faz? Espera aí, já sei Precisamos acalmar o pesadelo Viu isso? Viu sim Ilumina o que está escuro O que a Joana disse Acalma o que está nervoso Aham Tá funcionando Ai, ufa, deu certo O pesadelo ficou calmo Voltou a sonhar gostoso Caminhando pela noite Pensei Quanta coisa a gente inventa Inventa a luz que acende e apaga Inventa a coisa que faz som Inventa estrada, plantação Inventa a cama com colchão Até dormindo a gente inventa Inventa sonhos Inventa sonhos? Sonha que voa Sonho bom Noite boa Sonha com bicho Bicho perigoso Xiii Pesadelo Acorda assustado Respira afombado Onde é que está o bicho? Será que foi um sonho? Será? Calma Acende uma luz Canta uma canção Lalalalalala Respira fundo Puxa o cometor pra se aquecer No olho vai fechando A gente dorme até amanhecer Sonha uma história Que a gente viva sem querer Sem sonho Não se pode viver Não, 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 não Não, 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 não Sem sonho Não se pode viver Vem, vem brincar Irica Vem, vem brincar comigo Vamos transformar Um, dois, três e Irica 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 Pula Estica Vamos até lá No nosso mundo Vamos brincar E ter amigos Todo mundo junto Nesse mundo de aventura Fulto e feliz As aventuras de Lilica A coala Os ventos do sul Que desenho lindo, dona Eu amo seus desenhos Ai, eu amo o mundo Ripelica O que foi, Lilipete? Um desenho Pega 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 Quase Vem, Lilipete Eu te pego Ufa Nossa, que ventania Essa não é qualquer ventania Essa não é qualquer ventania Esses ventos são os ventos do sul Ventos do sul? Sim, ventos que vêm do sul Eles trazem uma novidade mágica para o mundo Ripelica Novidade? Mágica? Mas, Joana, os ventos do sul levaram meu desenho A gente tentou pegar o desenho Mas esses ventos do sul foram muito, muito mais rápidos que a gente Ai, meu desenho foi pra longe, sabe? Junto com tudo que o vento levou Calma, meninas Vamos ver se a mala pode nos ajudar, hum? É hora É hora É hora Malinha Abre a gola Oxi Acho que é isso Uau Eu nunca vi um lápis tão incrível como esse Eu acho que com esse lápis incrivelmente incrível, dona A gente acha o seu desenho e ainda faz outro, outro, outro e outro Um caminho de beleza, ponto e linha Um sopro de coragem, ponto e linha A porta de um amigo, que alegria O que a gente cria junto, brilha e nasce novidade Adorei, Joana, canta mais Ai, que coisa difícil, Joana Vocês vão conseguir Procurem pela guia da pintora, até antes do anoitecer E aproveitem agora, os ventos do sul estão calminhos, calminhos Oh, Zepe Ripelica, Zepe Para a vila dos Guidos, Zepe Obrigada, Zepe Vem, Lilica, vamos achar a guia da pintora rápido, antes que anoiteça Lilica, olha só Vamos, dona, vamos Os ventos do sul estão chamando a gente E agora? Qual é o caminho que a gente tem que ir? Será que é aqui? Lilica, olha, olha Olha que florzinha linda Parece uma bolinha Bolinha, pontinho Como a Joana cantou É por aqui Para aqui Obrigada, Guido Mas a gente não pode ficar, estamos procurando a... Está tudo bem aí, seu Guido? Achei Para a amiga E esse? Uau Meu desenho Ventos do sul chamando Precisamos ir, Lilica Muito obrigada, Guido É pra lá Vamos, Lilica Dona, dona, olha É aqui da pintora Chegaram bem na hora Pode mesmo? É sua vez, dona A Joana disse O que a gente cria junto é o que brilha e nasce Eu quero pintar com vocês O mundo ripilica Ventos do sul São fortes Levantam tudo Até o lápis de cor solta a faísca Cores vão levando a gente Ponta linha, ponta linha Um, dois, três Um pincel em cada mão Um, dois, três Cada um com sua invenção Energia de imunção Energia de imunção Energia de imunção Juntos pintamos um mundo diferente Vem, dois, três Vem, dois, três Ventos do sul Ventos do sul Voltei sempre Voltei sempre Voltei sempre Vem, vem, vem brincar Iica Vem, vem brincar comigo Vamos transformar Um, dois, três E... Iica, Iica Iica, Iica Pula, estica Vamos até lá No nosso mundo Vamos brincar e ter amigos Todo mundo junto nesse mundo de aventura Fundo e feliz As Aventuras de Lilica, a Koala O Monstro Gritão Sete, oito, nove, dez Lá vou eu! Onde a dona se escondeu? Não, Lilipete, vai pra lá Ahá, te achei Não valeu, Lilica, o Lilipete me entregou É verdade, dona, ele não sabe brincar de esconde-esconde Ih, acho que sabe sim, danadinho O que foi isso, Lilica? Não sei, não Vamos perguntar pra Joana Joana! Joana! Ahá! Calma, sou eu Ufa, pensei que era um monstro Nem tudo eu, que parece Joana, você ouviu aquele som assustador? Veio lá de longe Parecia um monstro urrando E era? Era o Monstro Gritão Monstro Gritão? Uau! Alguém precisa fazer esse monstro parar Mas quem vai ter a coragem de ir até lá enfrentar o monstro? Nós! Uhul, que legal! Eu topo conhecer o Monstro Gritão de pertinho Legal, mas temos que ter todo o cuidado Afinal, é um monstro E gritão, né? Hum, vamos ver se tem alguma coisa na mala do mundo Tu repelica pra ajudar a gente Uhum! É hora! É hora! É hora! Malinha! Abre agora! Uh, vamos vir! Uh, 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 uh! Mais uma pinça? Amora, demora, caipora É preciso ir além do que se vê por fora Pra que isso? Hum, na hora certa saberão Agora sigam para a floresta das araucárias Então, vambora Oh, Zepe! Ripelica, Zepe! Para a floresta das araucárias! A floresta! Obrigada, Zepe Uau, que enorme! Tô com frio na barriga Ai, eu também Mas estamos juntas, certo? Certo Araucárias Araucárias Aço, aço Araucária Araucárias Araucárias Ao? Araucárias Up!! Ah Uau! Que coisa mais linda Uuuuuh! trabajar Vem, me ajuda aqui! Oi! Puxa! Pensei que você fosse um monstro! Mas o grito é de monstro! O que foi, Guido? Calma! É só um espinho! Sim! A pinça! Deixa com a gente, tá? Respira fundo e... Viva! Agora sim! Viva! Nem tudo é o que parece Às vezes um somzinho Pequeninho Tipo assim... Um galinho no chão! Quando a gente escuta de pertinho Pode parecer trovão Caminhando Caminhando Entre as araucárias Eu ouvi O vento assobiar Uh... A noite vai chegar Uh... É hora de escutar O grilo faz Grim, grim, grim! As folhas pelo chão Até o som da mosca Parece um barulhão O monstro gritou Por causa de um espinho Depois ele escutou O som do meu beijinho Hum... 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 Hum.... E se liga! Liga! Liga, rica, pula, estica Vamos até lá! No nosso mundo Vamos brincar E ter Amigos Todo mundo junto Nesse mundo de aventura Junto e feliz! As Aventuras de Lilica, a Koala Oh, oh, oh Vem, Dona! Pode pular! Vai! Sua vez agora Tá, mas dessa vez Eu ouvi lá de longe Ei, seu Guido, tá tudo bem? Nariz Nossa, que coisa mais maluca Um Guido voador Põe maluca nisso, Lilica Vamos lá falar com a Joana Esperem um pouco, meninas Deixa eu ver se eu entendi Vocês estão dizendo que o Guido... É isso mesmo, Joana Voou e depois se espatifou no chão Bem na frente da Lilica Ui! Estamos preocupadas Deve ter acontecido alguma coisa na vila Tem razão! Isso não acontece toda hora Não acontece nunca, pra falar a verdade Acho que devíamos dar uma olhada na mala É hora É hora É hora É hora Malinha Abre agora Abre agora Um parafuso Para resolver o caso O Zepe! Repelica, Zepe! Vamos lá, Zepe! Vamos ver por que o Guido voou! Êêêêêê! Hihihi Hihihi Omulia! Hihihi 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 Hihiha ... Hihihi Hihihi É. É... Espera, Lilica Na verdade, isso não é engraçado Hihihi Você tá certa, dona Vamos ver o que tá acontecendo. Ei, dona! Olha só aquilo! Que estranho, Lilica. É uma nuvem diferente, né? Você se machucou, Lilica? Ai, não. Tá tudo certo, dona. Só que eu não entendi por que aquilo aconteceu. Sabe, Lilica, eu acho que os espirros têm alguma coisa a ver com essa... Socorro! Dona, você tá bem? Uau, agora sim. Obrigada por ter feito essa caminha pra eu descer, Lilica. Ah, que isso? Escuta, Guido, por que tá todo mundo espirrando e voando desse jeito? Puxa, obrigada. O que será que o Guido Inventor tá fazendo, hein? Vamos lá, vamos descobrir o que ele aprontou. Espera, Lilica. Acho que antes de entrar a gente devia se proteger. Bem pensado, dona. Mas com o quê? Ah, já sei. Tchanam! Agora nós estamos super protegidas. Ai! Calma, calma, devagar. O ventilador quebrou seu Guido. E tá soprando em cima das flores? É isso, Lilica. As flores têm esse negocinho que se esparrama no ar. É o pólen das flores! É isso! E ele tá fazendo cócegas no nariz de todo mundo. E todo mundo tá espirrando. A tomada! Vamos desligar! Ah! E agora, Lilica? Como a gente vai parar esse ventilador? Ai, não sei, dono. Ele tá maluco, pirado, piruta, doidão! Parece que tá faltando um... Parafuso! Temos que colocar ele aí. Tchau. Tchau. Quando tem algum sentido descontrolado Fique atento Pode até ser engraçado Mas é perigoso voar com o vento Atim, atim, atim Atim, atim, atim Quando nosso corpo fica desequilibrado Tome cuidado Tente descansar um pouco Escutar o corpo faz um bem danado Assim, 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 sarou Assim, 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 sarou Vem, vem brincar Lirica Vem, vem brincar comigo Vamos transformar Um, dois, três e... Lirica 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 Pula, estica Vamos até lá No nosso mundo Vamos brincar e ter amigos Todo mundo junto Nesse mundo de aventura Lirica Lirica Ai, não precisa ficar com medo, Lilipet É só um sonho Da plantação de sonhos Mas... Peraí, dona Seu sonho não é laranja? Sim, é verdade Era o meu sonho de ser princesa Ai, mas faz tanto tempo E agora eu não quero mais Ai, ai, ai O que a gente faz Quando o sonho não muda com a gente? Vamos perguntar pra Joana Joana, Joana, rápido Eu tenho uma pergunta muito séria Ajuda a gente Ei, que correria é essa, meninas? O que aconteceu? Eu sonhei ser princesa E hoje o meu sonho vai se realizar Oh, isso é maravilhoso Não, não é não A dona não quer ser mais princesa É, eu queria isso Mas eu não quero mais Hoje é o dia dos sonhos laranjas se realizarem E o meu sonho é laranja Dá pra mudar, Joana Venham comigo Vamos ver se tem alguma coisa na mala do mundo Ripelica pra ajudar a gente É hora É hora É hora Malinha Abre agora Uh Uh Uau Essa libélula voa lindamente Não é dona? Descubra seu novo sonho Ouvindo seu coração E molde o sonho antigo Antes que estoure o balão Bum Qual é a voz do meu coração? O que ele quer me dizer? Ainda não sabemos Mas vamos descobrir Certo? Oh, Zepe Ripelica, Zepe Pra plantação de sonhos Rápido Ih, Eba Lindo Uau Eu amo voar Vamos descobrir como mudar o seu sonho Antes do antigo se realizar Como posso ouvir o meu coração? O Guido vai saber Por favor, Guido Como a gente faz pra encontrar um sonho que vai se realizar hoje? Ah, tem que procurar um a um Procurar um a um? Ah, não! O jeito é nos dividirmos para encontrar o seu sonho, dona Vamos! Uhul! Eu quero fazer uma orquestra com cachorros Quero um cabelo com superpoderos Uhul! Ah, achei! A Guido, achei! Não, seu Guido, não pode ser! O meu sonho mudou! E agora? Me dá pra desculpa, me dá pra desculpa A Guido tá dizendo que o sonho é dela Ela é a princesa Uhul! 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 Lili Pet, onde você tava? O que é isso? Uhul! Uhul! Você encontrou o sonho da dona? Uhul! Uhul! Eu quero ser princesa! Uhul! É ele! Um, dois, três e... Deu tempo! Uhul! Uhul! Agora, se concentra, dona O que o seu coração tá falando? Qual é o seu sonho? Ah, eu ainda preciso descobrir, Lilica Eu amaria poder voar Ter asas Descobrir os céus Andar nas nuvens Ai, sabe Olha o mundo Do lado alto Eu queria ser Aviadora Calma, calma Eu te pego Opa! Oh! E agora? Estamos subindo E bem alto Ai, 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 dona Se seu sonho novo se realizar E o balão estourar A gente vai cair daqui de cima Nessa altura Ai, 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 ai Uau! Ai, ai, ai Estamos subindo Seu sonho, dona Seu sonho se realizou Uhul! Aí vamos nós! Passarinho tem a vida boa Tem asas Boa Vai pelo céu Passa nas nuvens Pousa devagar Eu não sabia Agora eu sei O coração pode falar Pode falar Se tá normal Ele fala sim Tum 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 Mas quando ele está perto de uma coisa Que a gente gosta muito Que a gente quer muito O coração só fala sim Para saber o meu desejo Eu ouço a voz do coração Para saber o meu desejo Eu ouço a voz do coração Tum 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 Lelica, pula, estica, vamos até lá! No nosso mundo, vamos brincar e ter amigos! Todo mundo junto nesse mundo de aventura, fruto e feliz! As Aventuras de Lelica, a Koala Tempo Quente Ufa, que calor! Ui, muito calor! Vamos subir na casa da árvore, lá com certeza tá mais fresco! Vamos, boa ideia! Tem alguma coisa esquisita ali Joana, você tá aí? Sim! Aqui, meninas! Ai, que calorão é esse, Joana? Ai, isso não é normal, não! Hum, alguma coisa está errada no contador do tempo! O que será que é, Joana? Hum, o céu do mundo, Ripelica, está muito estranho, muito estranho! Será que a gente pode fazer alguma coisa? O Guidanceu mora lá no vulcão, né? E se a gente procurar por ele? Isso, Lelica, vamos! Boa ideia, meninas! Vamos ver se a mala tem algo pra nos ajudar! É hora, é hora, é hora, é hora! Malinha, abre agora! Areia? A gente vai pra praia? Delícia! Mas não tem praia aqui não, Lilica! Oi, Joana, por que minha caixinha não abre? Ajude o tempo a funcionar! O que está preso vai se soltar! Fresquinho, tudo vai ficar! Ai, que gostoso! Que vento fresquinho! Vocês estão prontas pra procurar pelo Guidanceu Lá no Contador do Tempo, hum, hum, hum! Sim! Ô, Zepe! Ripelica, Zepe! Para o vulcão do Guidanceu! Ai, coitadinho! O Zepe também tá com calor! Ai, claro! Aqui tá muito mais quente! Sim! Mas vamos, dona! Vamos falar com o Guidanceu! Oh, de casa! Guidanceu! Viemos ajudar! Ué? Será que não tem ninguém em casa? Oh! Vamos, dona! Vamos entrar devagarinho? Uhum! Uau! Que demais! Cadê você, seu Guido? Guido, Zeal! Você tá aí? Dona! Aqui! Guido, o que tá acontecendo? Tempo, Guido! Puxa! Essa não! E agora? Ai! Essa nuvem tá vingando muito brava! Agora é que o tempo fechou! Já sei! A areia da caixinha é a areia do tempo! Vamos ajudar o tempo! Uuuh! 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 Tenta de novo, Guidanceu! Uuuh! Uuuh! Olha aquela nuvem! Ela tá presa! Coitada! Como a gente pode ajudar? Hum... Uuuh! Lilica! Minha caixinha! Será que você consegue abrir, seu Guido? Que demais! Uma escada que vai até as nuvens! É um! É dois! É três! Dois! Nob! É! 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 Oh, que aventura Começou Quando o tempo quebrou Coitado relógio de areia Achou O guito pirou Chegamos nós Tcharam Prazem da areia colorida O relógio consertou Que bom, que bom Mas não bastou Não, não, não O vulcão não destapou Não destapou Que amor Que tão louco Que fomos nós Concei do remão Pé subindo até me passar Lá no alto do vulcão Tó, tó, tó No luque Tó, tó Suas amigas Roçudas Desaparam O vulcão E o vento Repressante Da vitória Dentro Assim termina Nossa história Oh 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 Ei, você já conhece o Caderno de Aventuras? É nele que eu e a Dona escrevemos nossas histórias Que são muuuitas! É tanta emoção Que só você assistindo pra entender Vamos ver juntos? Oh 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 Oh